Mas também podia ter um geogaze Eu tô, mano, eu tenho que terminar de jogar minhas Minhas ranqueadas, mano Porque tá Tá potencial pra eu subir pro mestre, mano Tá ligado? Eu ganhei Algumas boas ontem TikTok falindo sem Reddit Nossa Não, mas vai ter Vamos fazer então um pouquinho de geogaze Depois eu vejo um Reddit E aí fica por isso Eu queria muito jogar essas minhas partidas Maquiadas Semanais Deixa eu ficar de cá E aí, já vou começar Aí, ó, falta tipo nove partidas Eu já vou jogar Vou dar uma aquecida aqui, vou dar uma aquecida Vou dar uma aquecida Nesse trenguinho Vai ser verificado no geocando Ah, quando eu for atrás disso Quer dizer, se eu for atrás disso um dia E eles quiserem me dar o trem Mas eu não faço questão, não Se um dia aparecer vai ser legal Vai achar legal Vai também se não aparecer Nossa, não tem ninguém jogando aqui, não Aí, ó Se não é minha que horas Dez e meia, eu acho Ué, esse parque vai ficar meio ruim, hein Vou jogar só um pouquinho De geogaze, então O que é isso aqui? Esse aqui vai ser russa mesmo Não vai ter jeito, não Ih, não é russa não, fi Olha o carrinho Ué Ué Ah, aqui tem uma placa da União Europeia Ah, a Ucrânia era da União Europeia, não Porra, tem um ar aqui, velho Nem devia estar comendo dorizo Mas já vou comer pipoca hoje no cinema Devia estar tomando aquele meu shake nojento Fiquei desmotivado na hora que eu pensei no shake E pensei no dorizo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde estão os volantes? Do lado que tem que estar mesmo Será que é isso aqui? Legal Não é sem volante aí O volante é no banco de trás nesse país aqui Falando, vi um cara enorme, gigantesco Tomando um shake de peito de frango cru Pelo amor de Deus, né Mano, teve um dia que eu pedi uma parmegiana de frango E o frango veio tipo assim Levemente mal passado, tá ligado? Que nojo, truta Franguinho mal passado Hum, que delícia Aquele meio cru Pô, vou mandar aqui Não é Alguém acertou já essa bomba Sei lá, mano Bom, já mandaram dois dos bálticos Ficou faltando o que? Lituânia, né Pode ser uma Rússia Puta não, isso aqui é Mapo de tipo aqui Ai meu Deus, o cara já tinha mandado Bom, 50 e 50, né Vai ter jeito não Lituânia ou Finlândia Já tive uma amiga que ficava comendo a carne crua enquanto preparava Não é possível Ela foi a inspiração daquele filme lá Da menina louca Como é que é? Documento preemimas Puta, esse G de onde mesmo? Daqui? Ah, é a bandeira ali, ó Acertei Chupa Me parece, né? Ganhei Se fudeu Se fudeu Mega algo Já vou lançar aqui as ranqueadas Pessoal Tem mais nove partidas Vou jogar só uma Fala, galera do YouTube Quem fala com vocês sou eu Começando mais um vídeo de alguém Índia Não, não é Índia não Será que é? Lugar estranho Qualidade da câmera Tá um lixo Isso me faz pensar na Índia Tem que estar mandando Não vai ter jeito Amboja, mano Amboja Porra, mano Tá saindo só uns lugares esquisitos Tá parado, escrita Sval Sval Não sei do que É Svalbard Não, acho que não é pra tanto, não Mas se fosse Seria muito foda Mano, o sol parece que tá pro norte Agora eu fiquei na dúvida Mas, sei lá Isso aqui Isso aí tá aparecendo aqui Pra mim, sim Sei lá Três lândias, parça Ó, cachorrinho Isso aqui Velocidade máxima Um carrinho branco Casas de tijolos Isso aqui me faz pensar numa Bolívia, hein Mandei sem nem pensar muito Meio doido, né Sem querer pôr pressão Mas você já está na zona de promoção Ah Nossa Se fodeu Tem Red Pelo jeito de novo Não, vai ter Vai ter Vai ter Nossa Esse carro aqui Ele é maluco Solta pro sul Cuvicu Viterpalu Pô, isso tá estranhão, mano Sol pro sul Cuvicu Viterpalu Caralho, mano Eu tinha pensado em África do sul Mas daí o sol não estaria Pra onde ele está, né É Turquia, será? Uma cidade aqui litorando Aqui na Turquia Se foda Ah, Nala tá Arranhando a porta Calma aí Um grita com ela Mano, eu dei um susto Nossa A nós dois pensou igual Mano, vai se fudel Dos lugares que tá caindo, velho Vem lá, mano Eu pensei em Pô, agora eu já confundi tudo Bagulho de carro preto É Argentina Como é que é? Aonde que só tem carro branco? Ah, velho Não sei, mano É, mas é foda Não sei se Mano, eu vou mandar no meio da Europa Se pá Sei lá Me fudir Nossa, que isso O cara acertou O cara acertou Nova Zelândia Que porra é essa? Por que ele olhou? Que ele percebeu Que é Nova Zelândia Que eu não entendi Tem nada, cara Pô, tem a cor descrita ali Porra Mount subindo E o carangão caindo Não, mas o mount Ele é algumas vezes melhor Do que eu Cano, capacu Isso aqui é Cirilo Né, não tem como Isso não ser Cirilo Isso aqui é uma letra I Não, acho que isso aqui vai ser Vai ser Ucrânia mesmo, hein Sei lá Bora pro carro Carro Isso é uma letra I Ah, pode crer Valeu Ai, era Ucrânia mesmo Se fuderam Nossa, o cara Mandou no lugar mole É a torre da Rússia Clapeinos Isso aqui é Lituânia Clapeide aqui, ó Toma Toma, vagabundo Fudeu Ah, certo É, aqui eu não tenho muita noção, não Eu não tenho muita noção, não Vou mandar aqui no meio Aqui pra cima, aqui Vai pra cá Vai pra cá Aqui tem muita montanha Vai pra cá Nossa O cara mandou bem, hein Estados Unidos é mó difícil, mano Isso aqui tá me parecendo o Brasil Não é Brasil Colômbia Como você sabe, Calangão? É, mano Geoguês não é mais um jogo de geografia É um jogo de memória Se fudeu Se fudeu, ganhei Se fudeu Então, galera, eu peço desculpas aí pelo Crocante do dorizo, mano Tava com vontade de comer dorizo Dirigindo na esquerda Dirigindo na esquerda Estou eu Mas isso aqui é Malásia, né? Isso aqui é Malásia, né? Esse pá Esse aí foi fácil Que a gente vai jogar no meio da Jordânia Vai cair Jordânia agora na próxima Pra que você sabe, Calangão Tô cheatado Os caras vão me seguir, hein? Opa Beleza Eu tenho os Norlux Quando eu tenho os Norlux Né? Quando eu tenho os Norlux Que isso, o cara é bom Eu devia tentar alinhar alguns bagulhos já, né? Pô, se eu sei que é Kenia Por que eu vou clicar no meio, pai? Nessa altura, todo mundo já sabe que é Kenia Mano, eu nunca vi esse Boros na minha vida Gusda Heaven's Cooley Ranch Cooley Ranch Heaven's Cooley Eu não tenho certeza se isso aqui é a frente do carro atrás Acho que aqui é a frente Mano, acho que isso aqui vai ser Estados Unidos de novo Vou nadar, né? Não tem como saber aqui nessa... Desse lugar inóspito Caralho Bora, caralho, dá, meu Ah, foi melhor que o dele ainda, meu Caralho, faz uma live estudando no Plonk E essas fitas aí, o pessoal Ia curtir também Se para, né? Se para, né? Ah, que fodeu Essa caminhonete me diz muitas coisas Opa, calma Tá na esquerda o volante Então acho que isso aqui pode ser Senegal, né? Isso aqui vai ser Senegal Senegal tem relevo assim, mano? Tô achando que não vai ser Tô achando que vai ser Carro Novo da Ruanda É possível Será Ruanda, meu? Ruanda é um país que eu nunca aprendi Como vocês puderam perceber, né? Essa foi preju, essa foi preju Onde é que tem essas plaquinhas? Mano, essas plaquinhas é coisa do piru Isso aqui é coisa do piru Eu juro por tudo que é mais sagrado que isso aqui é coisa do piru Ah, porque o canangão tudo é piru Toda vez é piru Toda vez ele fala que é piru Não, mano, mas agora é verdade Quer dizer, não sei se é Eu não vi um contador de energia peruano aqui, ué Nossa, tem plaquinha da União Europeia, filho Que isso O volante tá onde ele tinha que estar Nossa, ainda bem que eu não cliquei em nada, filho Olha, tá falando russo, cara Plaquinha da União Europeia, tá falando russo E eu falando que era coisa do piru Pô, não sei, mano Não sei diferenciar muito os lugares MK, MK é o quê? MK é... MK é Monte Negro, né? Só pode ser M MK Tem isso aqui também, né? Pô, eu ia mandar a Sérvia também Tipar Ai, mano, eu tô com a minha nada latejando aqui Tem uns relevos Atenção, entrada e salida de caminhones Tem muitas montanhas, né? Pra esse aqui ser Uruguai Esse aqui vai ser Argentina mesmo Sei lá Tem muita montanha, né? A Argentina também é barreal É... Tipo, posto Acho que isso aqui vai ser Chile Tem muita montanha pra ser na Argentina Se bem que a Argentina tem, né? Montanha, tipo aqui As montanhas estão pro norte Noroeste Se eu mandar alguma coisa aqui faz sentido Tô falando bosta Carro preto, né, pai? É que eu não lembro mais Já confundi tudo esse bagulho de carro preto E carro branco Já nem sei mais, mano Pra que se foda Puta, sei lá, mano Ah lá, montanhas gélidas Pro oeste Mandei aqui, foda-se Fala calangão, Nilce Nossa, toma um palpite do calangão Filho da puta Se fodeu A virada Chile não tem carro preto Que eu saiba Chile não tem carro preto É só carro branco no Chile Tá bom Tá bom Cagou? Pô, louco, eu não caguei Eu usei meu cérebro Você viu eu raciocinando Calangão, quantos megas tem sua internet? Dois milhões De megas Nossa, meu irmão Toda suja de dor E eu pegando nas fichas Igual um imbecil Mano, isso aqui é peru 100% Mano, eu tenho a impressão De que eu já caí Nesse lugar antes Sei lá Será que é uma Ucrânia? Essas árvores pintadas de branco Assim tem na Romênia, né? Mas, né Puta, poste Sei lá Esse poste tá quadrado, né? Mano, eu vou mandar Vou mandar na Ucrânia Nossa Uma plaquinha amarela aqui Eu acho que isso aqui pode ser Novo México, hein, mano? Será que o Calangão é o bicho pegando? Será que o Calangão é o bicho pegando? Olha o merda Será que isso aqui é o Calangão? O Calangão ou não é? É o Calangão ou não é? Nossa Devia ter clicado no Albuquerque, mano Filha da puta Ele é americano, velho Olha lá Joguei Aqui eu joguei Aqui eu joguei Mano, tem um Caracter Cirilo aqui Eu acho Mano, eu acho que eu vou mandar na Rússia mesmo Vou acabar mandando na Rússia Não era Cirilo, então Ou talvez era, né? Estava perto da fronteira com a Ucrânia Mais ou menos É, esse Porsche é o Porsche mexicano, né? Aparentemente O que é isso aqui? Que bandeira é essa? Filipina? Não, não é Filipina não Que bandeira é essa? Um contador mexicano aqui Ah, é o verde Isso aqui é verde Tava enxergando azul Pô, o cara vai ficar mandando na capital mesmo Arrombado Eu acho que eu mandei perto Soquinho Que merda, velho Que merda, velho Sei lá Eu sempre Foda, mano Vai dar merda aqui pra caralho Tudo bem Fiquei mais perto ainda Vai tomando quentinho Vai tomando quentinho 9 e 10 Não é 9 e 10 ainda Nossa, esse carro Ele é Diferente, né? A placa de costa pra mim Asa Não sei do que Fodeu, mano Não sei que lugar é esse Não sei que lugar é esse Perdi Nossa Foda Fazer dor pro calangão Era Espanha, mano Era Espanha, velho Vou mais uma E vou pro Reddit Ver algumas coisas do Reddit Ah, de novo Mesmo com o cara, mano Hipopótamo aqui Batisberg Danquechon Isso é canguru? Isso é canguru? Nossa Fodeu Eu não tenho a menor ideia Tenho a menor ideia Tenho a menor ideia Fiz merda Que isso Que isso Que fodeu pra mim Nossa Isso aqui é muito característico Mas eu não sei de onde é Parabéns pra esse jogo Solta pro norte Solta pro norte, mano O que que é isso aqui, velho? Solta pro norte, mano Isso aqui é Nova Zelândia? Porra, fodeu Vou perder já Nessa rodada, mano Acabou Caralho Caralho Essa eu não acreditei Nem por um minuto Eu não acreditei Nem por um minuto E agora, hein? Isso aqui é Estônia Ou é Suíça? Ou é Suécia? Tô com uma vibe de Estônia, mano E vou me foder agora Observe Agora final Agora final Agora final Tá ligado o país, mano Eu também Placas amarelas Aqui tem um problema Aqui tem um problema Centrum Acho que isso aqui vai Williams Williamsburg Erasmiburg Erasmiburg Tem um burguer aqui, ó Vai aqui mesmo Toma, vagabundo Meu Deus 9 e 10 9 e 10 9 e 10 Tá falando russo Tem P Seja lá o que significa o P É, né? Isso aqui é clássico, né? Tipo E aí? E aí? Não sei, mano Perdi Caralho, mano Eu tô insano Eu tô cheatado Eu tô 100% cheatado Mano, meu rating subiu pra caralho Porque eu fiquei ganhando esse cara aqui Eu tô em segundo, mano Ah, eu vou ter que jogar todo A gente não vai ter jeito, não O Reddit, infelizmente Rolou com o Calangão News Porra, eu tô jogando muito, brother Só falta quatro partidas Não vou deixar faltar quatro partidas Isso aqui eu não lembro de onde é Ai Desisa múltiplo hazard area Caralho Eu etopia De laval Grundefrost Tô dirigindo na esquerda, mano Tô dirigindo na esquerda Nossa, olha isso aqui Tô dirigindo na esquerda Acho que parece o brasileiro Um pouco, né Caralho Mano, eu tô achando O sol tá, tipo Tá aqui, né Ele tá meio pro norte Sei lá Que bagulho estranho Dirigindo na esquerda Não tá parecendo muito a Austrália Pra mim Eu tinha pensado Na Irlanda Será que isso é a Austrália, velho? Que não, mano Vou ficar aqui mesmo Pera merda, perdi Ah, vai se fudir Tudo bem Podia ser pior Podia ser pior Podia ser pior Tô dirigindo na esquerda, né Tô pra caralho Isso aqui Acho que é Austrália, hein Tá mandando ali Mais ou menos Tome-lhe Tome-lhe Nãe Nãe Peste Interdite Xemim Privi Passagem Interdite É, isso aqui tá estranhaço Sei lá, mano Pode ser, tipo, aqui Eu não sei nem pra onde tá o sol O céu tá parcialmente dublado Manda aí, meu Feche interdite Acho que é muito longe da... Muito longe da... Caralho, é Tudo bem, tudo bem Ainda foi melhor que ele Mas é, nem parece estoniano, velho Porra Parecia uma língua que vem do latim, né Interdite Isso aqui, eu já acabei de ver esse poste, mano É possível Isso aqui não é o Brasil Isso aqui não é o Brasil Mano, eu acabei de ver esse poste Não acabei de ver esse poste Eu até falei Parece do Brasil O volante tá no meio Aí, fudeu O que tratou é desse jeito Mano, eu vou lançar Nova Zelândia E vou me foder Nossa, eu vou me foder muito Vou me foder muito, mano Hor... 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 Sei lá Hor... Coronel Ah, mano Hor... Coronel FXYD58 Mano, eu vou mandar aqui de novo, mano E eu... Quer dizer, eu vou mandar aqui e vou me foder muito agora Me foder muito agora Assim, eu vou me foder como nunca antes Eu fui fudido antes da minha vida Acabou pra mim Como é, esse poste... Acabei de ver esse poste Na Nova Zelândia, véi Não foi esse aqui, não? Eu vi Nossa, que isso Olha isso, mano Ainda bem que ele errou totalmente também Igual eu Caralho Flaquinha amarela Será que isso aqui é Israel? Bom Sei lá, né Vai ter que... Vai ter que... Vou ter que tentar Não vai ter jeito, não Legal Ah, você errou em road? Não, Mary Road Putz, essas lixeiras são boas, cara Pra falar onde é que é Foda que eu não consigo ler Chateau O volante tá do outro lado Uou Perdi Como que eu aprendo? Como que eu aprendo? Como que eu aprendo que é Singapur Isso aqui O que é que ele olhou? O que é que ele olhou? Já foi? Já foi? Ele olhou o que? A placa do carro? Essa placa com letra separada Esse aqui Não tem nada na placa do carro As bolinhas vermelhas Nas casas Caralho Eu queria saber Como é que é que eu faço Pra jogar aqui Bom, deve ser isso aqui então Esse lance aqui Legal Nunca vou lembrar disso Vamos ver se você tá esperto O que era aquele lance Que você acabou de falar Pra não esquecer Sobre o Chile Do poste? Não sei É do poste? É do poste? Frutiger Tá, onde ele é, hein? Centrum Tá escrito Centrum Tá escrito Centrum Será que pode ser tipo aqui? Ou será que alemão também é Centrum Que fala Tá meio baixa essa câmera, né? Mano, eu vou arriscar um negócio Caralho Ainda bem que eu arrisquei esse negócio Cortesia Junta Comunal Número Providência Alexis Rigueira Uhum Fudeu Eu pensei aqui, mano Deu merda Aí, deu bom Era Panamá Tinha alguma coisa na... No carro? Nem vi Tinha o carro do Panamá? Ua! Sei lá, véi Rússia Ou Finlândia Sei lá Também Fudeu Sai aqui Outra Suécia, mano É nem uma das duas coisas Suelen Quem é a Suelen? Ah, tá Sueden É... Isso aqui é o que mesmo? Eu esqueci Taiwan, né? Taiwan, Taiwan, Taiwan Será que é Taiwan mesmo? Ai, véi Taiwan dirige na direita Ou na esquerda? Nossa Dava pra eu ter acertado isso aqui Se eu tivesse Assassinando um pouco mais Aquele na... Em Hong Kong Dirige na esquerda Dirige não? Sei lá também Solta pro Sul É óbvio E agora? Pode ser qualquer lugar, mano Se eu for usar a probabilidade Pode ser Canadá Pode ser alguma coisa na Europa Aqui Eu gosto mais de mandar na Europa Porque tem mais cobertura A chance de eu dar bom aqui É maior do que aqui Sei lá, né? Aí, tá vendo? Tô te falando O cara mandou o Canadá, ó Viu o Pinheiro Viu o Pinheiro Já foi louco Foi com sede ao pote Foi com sede ao pote De novo, hein? De novo Ben Vou desbancar esse maluco, hein? Tá, agora eu vou perder Totalmente desumilde Ah, não Por exemplo Isso aqui eu não tenho a menor ideia Do que é essa merda Onde é que era o lugar Que tinha essas paçocas Que eu vi Agora há pouco Solta pro Sul Tem um Carro esquisito É, mano Eu tô começando a jogar com o meu cu Eu já nem sei onde que eu vou mandar Sei lá, mano Foda-se Isso aqui é da Alemanha Até onde eu sei Mas tem outros que tem da Alemanha, né? Não é só a Alemanha Que tem o Bollard da Alemanha, não Nossa, quanto Bollard, velho Olha isso Caralho Eu vou mandar na Alemanha mesmo Nem é Foda, mano Pô, mas não tava com tanto morro, não? Mas tinha um relevo, né? Só um burrão Tem na Suíça também É, tem na Áustria também Carangão Esse negócio aí Mano, acabou de ser esse carro aqui Onde que era? Finlândia, né? Mano, eu vou ter que mandar Finlândia de novo Vai ter jeito não Igualzinho ao outro lugar Que eu coisei Ah, eu falei Mano, igualzinho mesmo No mesmo local Rapaz O volante tá na direita No local que ele tá estranho, né? Tamo dirigindo aí do lado Oposto É, que fodeu Eu não sei Não sei Mas acho que eu vou mandar a África do Sul Perdi Amanhã não tem live? Não, mano Vou jogar Dungeons & Dragons Amanhã com a galera BB King BB King Boulevard St. Jude Hospital Stave Heaven Onde é que fica o BB King Road? Oh, fuck Tem que mandar meio pra cá, né? Sei lá Nossa, mano O cara Ele é muito americano, né? Aí fica foda, menino Acertou certinho Mais uma Agora do céu Convenço o Calango a ver pelo menos 10 unidades de Reddit Não, acho que vai dar pra ver 10 unidades de Reddit Apes Monos Singes Ai Please, no feeding wild animals Por favor, no denle comer a los monos Calypso Tour Discover the Cable Car Tour Não sei, mano Onde é isso Não sei onde é isso Deu merda Acabou pra mim Foi meio imbecil ter chutado Itália, né? Vamos combinar Tem uma antena vazando aqui É essa antena Hum Uncode Puta que pariu É essa antena aqui, filho Eu nunca vi isso ter na minha vida O carro de polícia na minha frente Eu que tô seguindo o carro de polícia Fudeu, mano Acabou pra mim em Ruanda Que isso? O carro de polícia tava na minha frente, mano Eu nunca vi isso na minha vida O volante tá do lado que tem que tá mesmo Ah, mano O cara tá jogando muito rápido Tô entrando em choque Sei lá que lugar é esse, mano Nossa, o cara tem hate menor que o meu Vai fuder com a minha vida O que que é isso aqui? O que é isso? Ai Não sei o que que nos une F*** you Esgraçado, mano O cara tá sempre mais perto que eu Eu vou perder de perfect Paracutilpebruto Plaquinha amarela Nossa Muitas montanhas Ai, por que que eu não mandei Pais pra baixo, mano Olha lá Era a minha chance de chutar No meu cu desse cara, mano Isso aqui é de onde? Ah, mano É New Zealand? Perdi o jogo aqui, pessoal Acabou pra mim A virada histórica, mano A virada histórica Se fudeu Se fudeu Eu tô em primeiro Na zona de promoção Mano, pode ser que eu vá pro mestre Mano, eu não pertenço ao mestre, velho Joga mais o minha Não, mas acabou minhas ranqueadas Acabou minhas 20 ranqueadas Pertence sim Não, mano O mestre, ele é muito elevado Pra mim Eu pertenço a esse ranque aqui Eu acho Com todo respeito Vai tomar um cacete no mestre Deu mal de quase derreter Na primeira semana É não Normal, normal Normal Mas aqui eu joguei muito Aqui eu joguei muito Eu tenho meus méritos Poucos Mas tenho Aqui eu joguei muito